O Governo vai nomear um grupo de trabalho para acompanhar a situação da travessia fluvial do Sado. A decisão foi tomada no dia 30 de outubro, numa reunião realizada em Lisboa, entre os presidentes das Câmaras Municipais de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândula, e o ministro João Galamba. Entendemos criar um grupo de trabalho para acompanhar este problema da travessia do Sado e, em particular, dos tarifários que são praticados e que é uma situação que temos de resolver rapidamente, que é do interesse de toda esta região da área metropolitana e do litoral alentejano. Os elementos do grupo de trabalho, que deve incluir representantes das três autarquias e do Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, serão nomeados por João Galamba. Esta foi a segunda reunião entre os presidentes das Câmaras Municipais de Setúbal, Alcácer do Sal e Grândula, e o ministro João Galamba, após o encontro realizado a 17 de outubro, no qual o Governo manifestou abertura para ajudar a resolver a questão dos preços praticados no serviço de transporte fluvial no Sado, entre Setúbal e Troia. Tchau. 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 Tchau.